Clareando no clarão Mesmo assim me vi repleta só de paz Caminhante no clarão da lua cheia Me perdesse de você nem sei Deito o corpo no seu corpo Deito o morno todo meu Me desperto bem pra perto de você Deito o corpo no seu corpo Deito o morno todo meu Me desperto bem pra perto Me desperto bem pra perto Me desperto bem pra perto de você Clareando no clarão da lua cheia Pela noite eu percebi você E de você fiz a primeira ilusão pra não morrer Nessa lua me divido Por amor eu multiplico Tanto tempo vi dispersa e nem se deu Mesmo assim me vi repleta só de paz eu Caminhante no clarão da lua cheia Aí eu me perdesse de você nem sei Deito o corpo no seu corpo Deito o morno todo meu Me desperto bem pra perto Deito o morno todo meu Me desperto bem pra perto Me desperto bem pra perto Me desperto bem pra perto de você Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh hã 11 Vá